Música Estamos de volta para contar como foi a 40ª Exposição Agropecuária de Goiânia. Um evento importante no cenário brasileiro que reúne diversas raças de gado. E claro, o marchador marcou presença e levou mais de 200 animais para o Parque de Exposições da cidade. Um crescimento para a raça no centro-oeste do país. Gado de corte, leiteiro e o manga larga marchador. A especializada da raça aconteceu no Parque de Exposições da cidade de Goiânia. O agronegócio aqui em Goiás é bastante representativo. Por ser um estado extremamente agrícola, com rebanho muito expressivo. É um estado de muita produção de grãos. Nós somos hoje um dos maiores na soja, no milho. E o gado, que hoje nós somos, se eu não me engano, o segundo maior rebanho do Brasil. E o cavalo, como não poderia deixar de ser, ele é extremamente importante dentro desse negócio. Três dias de julgamentos. Os expositores marcaram presença. A qualidade e o volume de animais que a gente encontrou aqui não é fácil. É um negócio que a gente não encontra todo dia. Além de ser um prazer participar da exposição, é uma maneira de você mensurar como é que você está para a próxima exposição nacional. Número recorde de animais aqui em Goiânia. Nessa especializada, um aumento de 50% em relação a do ano de 2017. Mais de 200 animais inscritos. E os trabalhos por aqui não param. O campeão, 113 animais inscritos na marcha batida. Na categoria cavalo, 7 na disputa. Formação da cabeceira. Reservado, King do MZC. Com uma montada irretocável, segundo a arbitragem, o campeão foi Beirute do Porto Palmeira. O cavalo da primeira posição hoje está irretocável na montada. Muito fácil, com uma qualidade maciez muito boa. Próximo campeonato, marcha picada. 96 marchadores inscritos. Na pista, cavalo adulto. No julgamento da arbitragem, o campeão manteve regularidade e facilidade de apresentação. Assim, a decisão foi. Reservado, Eros dos Campos Gerais. Campeão, Zunzum do Sul Mineiro. Ele tem vantagem sobre o segundo. Na postura, na obliquidade, tem a qualidade do diagrama tão bom quanto o segundo. E tem a montada, a melhor montada do campeonato. Que comecem as avaliações. Julgamento, égua jovem de picada. Na marcha, na montada e na funcional. Resultado, reservada Líbia da Figueira. A campeã foi a que reuniu o melhor gesto, diagrama, qualidade de movimento e estabilidade. Segundo o árbitro Fabiano Bittencourt. Afrodite, Vale do Cocão. O diagrama é mais lapidado. Então, foi a égua mais completa, tanto do estilo quanto do gesto como um todo. E quando a montada, por isso, a definição. Aqui nós temos praticamente metade de marcha picada e marcha batida. É extraordinário. É extremamente gratificante para a nossa gestão ter a oportunidade de ver, num final de semana, mais de mil animais sendo julgados pelo Brasil. Chegou a vez da categoria égua jovem de batida. Dez competem. Na primeira peneira, saem três conjuntos. Restam sete. A decisão, reservada Cristal Lua de Prata. A campeã encantou. Teve mais potência e eficiência durante a prova. Segundo o árbitro, Laís da Figueira. E pode vibrar. E o gesto dela realmente me encanta. Pelo diagrama de muita qualidade, assim como a segunda, mas com perna melhor. Então, ela tem a perna de eficiência melhor, mais potência, mais estabilidade na garupa, em função da perna também ser mais potente. Então, buscando gestos de melhor qualidade, vantagem para a primeira. No terceiro dia, café da manhã e homenagem de medalhista olímpico. A diretoria da BCC-MM. O cavalo hoje, o Mano Carvalho Machado, ele está dentro dos ginásios, mostrando para todo o Brasil, que é uma raça fenomenal. Então, eu quero dar isso para o enfrente. Início dos grandes campeonatos. Muita égua boa. Representa mesmo. Você chega no grande, você tem o lote homogêneo, mas tem égua que andou muito melhor na categoria do que anda no grande, o cavalo, né? E se for várias coisas, atleta é assim, né? Vamos conhecer os representantes desta especializada de Goiânia. O campeão dos campeões de marcha picada levou também o marchador ideal e o campeonato da raça. Esmero Heras da Conquista, filho de Radiante Fórum e Adelaide Duaras MRB. O macho de picada de puta foi acirrada, muito acirrada. Só que eu peguei o cavalo ainda um pouquinho mais natural. O diagrama mesmo, muito genuíno. Aí eu priorizei o diagrama bem genuíno. Eu avaliei, montei, todos os dois muito bons, mas ainda peguei, fiz a sintonia fina mesmo no diagrama. Machos de batida. O campeão dos campeões de marcha foi o melhor também no marchador ideal e no campeonato da raça, Beirute Porto Palmeira. Filho de trapiche do Porto Palmeira e raquete do Porto Palmeira. Os machos eu vi a diferença um pouquinho na montada, só um pouquinho na montada. Porque de baixo a gente não tirava muito, assim não, mas da montada hoje uma diferencinha pouco a favor do primeiro. A campeã das campeãs de marcha picada, Afrodite Vale do Cocão. Filha de Elfo do Porto Azul e Paola do Farol. O título de campeã da raça e marchadora ideal ficou com a Bissoluta do Caluli. A campeã das campeãs de marcha batida, Favacho Alarida. Filha de Chogun Líbano e Favacho Zazueira. A representante campeã da raça, Estampa JJL. Das éguas de batida, eu peguei as duas mais machadas hoje e também peguei a que estava melhor de montada. E da picada, aí a égua primeiro, a que foi a campeã das campeãs, realmente se destacou de saída. Não teve uma diferença significativa, assim, não teve uma diferença, assim, das outras que apertassem ela. Ela foi soberana. Foi um trabalho que no final só teve alegria. Não tivemos um evento tão fantástico como foi em Goiás. Exposição extraordinária. Fomos muito bem recebidos aqui em Goiânia. O nível dos animais excelente. E viemos para mostrar o nosso cavalo aí, preparar ele para a nacional. Então, o resultado foi muito positivo. Muito satisfeito. Com certeza, né? Isso aqui é uma semente que nós estamos plantando para os próximos anos, né? A nossa exposição foi um sucesso a nível Brasil em geral. E com certeza nos deu muita satisfação. Legenda Adriana Zanotto